O Apodígio jogou em 545 clubes. O que ele tem de times disputados é da vida de idade. E fora que ele é bonito, né? É. E fora que ele é bonito. Mas... Mas... Não ganha de mim, não, né? Hã? Acho que perde pra mim, né? É. Eu acho. Você rodou bastante, né, Filipe? Você também rodou, hein? Você rodou bastante. Você começou a carreira no Guarani em 91, né? Ih! Nossa! Eu gosto quando o cara tem muito clube. Não, é isso que eu ia falar. Pergunta difícil? Eu comecei três vezes, né? É mesmo? Como é que é esse negócio? Começar três vezes. Quer que fala mesmo? Quanto tempo nós temos de programa? Eu comecei com 17 anos no Palmeiras de... Palmeiras, hein? De São João da Boa Vista. Na época era um time tradicional da série A2. Hoje não existe mais. Mas era um time que sempre brigava pra subir. Eu com 17 anos. Aí joguei no profissional. E na época o Eli Carlos, né? Irmão do Silas. Já falecido, né? O Eli Carlos me levou pro Guarani. Então eu saio do profissional com 17 anos e vou pro aspirantes do Guarani. Na época com o Luizão, amoroso. A base do Guarani e do São Paulo eram as duas mais fortes naquela época, né? Em 91. Eu fico dois anos no Guarani, mas tem... Além dos dois, tinha outros jogadores de muita qualidade. E nesses dois anos eu não tenho praticamente nenhuma oportunidade. Eu lembro que eu acho que eu joguei 10 minutos só num derby na Copa São Paulo, contra a Ponte Preta. E a família pressionava pra que eu estudasse. Eu prestei engenharia civil, tentei fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu acabava dormindo. Era muito cansativo, tinha treino dois períodos, naquela época era muito treinamento. Hoje em dia mudou um pouco. Mas não consegui fazer as duas coisas e por eu ter poucas oportunidades no Guarani, eu resolvi largar o futebol e fui fazer engenharia civil. Aí eu fiquei quatro anos cursando engenharia civil na PUC de Campinas. Quando eu não pensava mais em jogar futebol, mas eu jogava na faculdade, os jogos da faculdade. É, eu ia perguntar se pelo menos jogava os jogos universitários, então. Jogava os jogos pela faculdade e disputava o Amador na minha cidade, que era Sanjão da Boa Vista. E tinha um desempenho muito bom. Na época, uns amigos, o pai deles tinha um contato forte no São Paulo. E eles pediram pra que eu fosse fazer um teste. Perguntaram se eu queria, eu falei, vou e tal, mas eu não acreditava muito, já tinha 23 anos. Hoje em dia, eles não deixam nem entrar no povo com 23 anos. Na época, conversaram com o Parreira, né, esse amigo, o Lalo, né, que era o pai desses meninos, já falecido também. Tinha muito contato com o Mauro Ramos de Oliveira, né. E pediram pro Parreira pra fazer o teste e eu fui. Uma quarta-feira, 23 de outubro de 1996. Esse foi o dia que mudou a história da minha vida, né. Só que eu pensei que eu fosse fazer um treinamento com os juniores ou um coletivo. Cheguei lá, era um jogo-treino contra o Garça. Garça era da série A2 também, São Paulo e Garça. O Miller e o Valdir, eles estavam fazendo recuperação de um pós-jogo. Então, quem jogou foi o França e o Aristizaba. Na reserva ficou eu, Dodô e o Denilson. Esse era o time do São Paulo, na época. Primeiro tempo foi 2x1, dois gols do França. O Parreira me chamou no intervalo e colocou no lugar do Aristizaba. Aí eu entrei e fiz três gols. Ficou 5x1 pro São Paulo. Com esses três gols, a repercussão foi gigantesca, né. E eu acabei ficando, já tinha acabado as inscrições, era brasileiro da série A, na época que o São Paulo disputava. Não podia inscrever, mas eu permaneci no São Paulo, fazendo alguns amistoses, treinando, adquirindo condição física, durante quatro meses. No início do outro ano, o Parreira saiu, o Muricy assumiu. Tinha que dispensar alguém, ficou entre eu e o Dodô. Se eu fosse o Muricy, eu faria a mesma coisa, porque o Dodô, oito anos de casa, e eu era um engenheiro, querendo ser jogador, já com 23 anos. Então, ele acabou me dispensando. Mas depois me indicou pra alguns clubes. Então, assim, é algo que eu também faria, tomaria a mesma decisão. Eu, por ter... Aí eu fui e tranquei a faculdade. E por ter ficado no São Paulo quatro meses, eu achei que fosse fácil pra... Quantos anos final você já tinha estudado, já? Eu tava... Ia começar o quinto ano. Eram seis anos, então eu tava indo pro... Estava na reta final, bicho. E assim, eu gosto muito de matemática. Eu dou aula de matemática até terceiro colegial. Tenho muita facilidade. E nas matérias mais difíceis da faculdade, todos os meus amigos falam isso. Eu era o monitor. Então, eu era considerado... Eu acredito que eu posso dizer isso. Que eu era o melhor aluno da classe de engenharia civil. Indo pro quinto ano. Eu resolvo abandonar... Imagina a minha família. Pra tentar seguir no futebol. O menino já tá encaminhado a reta final da faculdade. Ele era pra jogar bola. Isso que é... Ele para de jogar pra estudar. Pra estudar e depois para de estudar pra jogar. E aí eu fico no São Paulo. Eu penso assim, agora eu fiquei no São Paulo, eu consigo clube fácil. E eu fui rodando. Passei por uns... Pelo menos uns sete, oito clubes. E era sempre a mesma história. Quando eu ficava um tempo... Alguns eu fui bem. Outros eu fui mal. Mas quando ia começar o campeonato, os caras falavam assim... A gente precisa de um cara que já tem experiência. Porque ele nunca jogou. Nunca jogou. E isso frustrava muito. Aí eu era dispensado. Porque uns dois anos assim... Passei pelo Novo Hamburgo, no Sul. Joguei. Mas joguei nove jogos. Fiz dois gols. Sei que não tava dando certo. Eu ia em outros clubes e era dispensado. Eu tava desistindo. Quando o Mirandinha... Mirandinha do Newcastle, o Corinthians, o Palmeiras... Ele assumiu o Goiânia. Até vou pular uma parte, porque tem uma outra história nesse período aqui. Como aconteceu de eu fazer um jogo lá com o Mirandinha. Mas resumindo. O Mirandinha resolveu me levar pro Goiânia. E aí eu conto como o terceiro começo meu, o Goiânia. Já com 25 anos de idade. Eu chego no Goiânia... Ele falou que ia me levar pra ser reserva. Na época eu falei que não tinha problema. Eu só não queria ser dispensado. Mas não importava em ser reserva. Quem era o titular era o Adalberto. Jogou no Guarani, Bragantino. Por sinal é da minha cidade também. O Adalberto apresentou próximo do campeonato. Falou, Finares, eu só vim avisar que eu tô com o cruzado estourado. Ligamento cruzado estourado. Então você que vai jogar. E no Goiânia... Eu fiz os 12 primeiros jogos. Eu fiz 12 gols. A minha carreira deslanchou. E depois disso eu passei por uns 40 clubes. Eu só falava, mas daí você foi pro Corinthians. Eu falei, não. Todo mundo associa. Eu fui artilheiro nos... Pelo menos uns 15 clubes antes de ir pro Corinthians. E depois joguei mais uns 15 depois do Corinthians ainda. Eu fui artilheiro nos... 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 Legenda por Sônia Ruberti